Olá, uma boa tarde pra você! Vamos começando o nosso programa Os Donos da Bola nesta terça-feira. Que frio, hein, galera? Vamos com cuidado aí nesse frio, vamos doar agasalhos, não é, cobertores? E também se agasalhar dentro de casa, hein? Por aqui, a gente vai falando bastante de esporte nesse feriadão prolongado, ao vivo, trazendo a você aí os destaques esportivos da nossa região com os comentários dele, ó. Meu amigo Antônio Carmo, boa tarde! Boa tarde, você lembrou bem de doações, ó, e doem calçados. Isso mesmo, cara. O pé fica gelado, né? Doa meia, tênis, sapato, porque vai ajudar muito o pezinho ficando quente. Exatamente, cara. Já ajuda um pouco. Bom feriado pra você que tá nos acompanhando aí. Exatamente. Vamos começar falando de futebol feminino. O Esporte Clube Taubaté já está em preparação, aliás, o Taubaté feminino, não é? Está em preparação aí pro início do mata-mata das quartas de final do Brasileirão da Série A2. As meninas do Burrão vão encarar o São Paulo com o primeiro jogo nesse domingo, às três da tarde, no Joaquizão. Vou direto aqui com o Carmo pra gente bater um papo. O adversário é perigoso, o São Paulo vem aí, a gente não sabe se a atleta que tava na Seleção Brasileira vai jogar sim ou não. De qualquer jeito, o time é importante, o time é de camisa. E o que esperar, porque é tudo ou nada pros dois times? Você lembrou aquilo que tu olhou, é perigoso! É perigoso! Então, Andressa, a principal atração do São Paulo é a Cristiane. Jogou a Copa do Mundo, fez quatro gols, é a maior artilheira da história, né? Da Copa, aquela coisa toda. Mas saiu contundida lá da Seleção e saiu machucada, não sei como é que está. Ela já estava meio assim quando veio pro São Paulo, ficou se recuperando, às vezes jogava, às vezes não. Agora o São Paulo fez uma campanha perfeita até agora no campeonato, ganhou todos os jogos. Não há como dizer que não, Andressa. São Paulo é o favorito e eu acho que o Taubaté tem que saber trabalhar isso e jogar esse favoritismo para o São Paulo. O Taubaté também fez belíssima campanha, empatou um jogo só, né? Foi lá fora contra o Esmar, que depois ganhou em casa, na fase de oitavas e final. Então agora é o seguinte, Andressa, quem passar vai adiante e já está no Brasileiro da Série 1 do ano que vem. Série 1, aliás, que será retomada também nesse meio de semana. Então, Andressa, pro Taubaté eu penso sim que esse jogo de domingo já é decisivo. Se não conseguir vencer, principalmente se perder, Andressa, eu não acredito que vá ter forças para buscar uma recuperação, mudar o resultado no jogo da volta. Lá, acho que vai ser em Cotia, o São Paulo vai jogar, não sei, depende de onde vai ser. Vai ser no Pacaembu, Antônio Carmo, houve uma alteração, inclusive, no próprio site da CBF, vai ser o jogo do Pacaembu, aí sim, melhor ainda, né? Então, a vida do Taubaté aí, começou a conseguir eliminar o São Paulo e já garantir vaga na Série 1. Porque o Brasileiro da Série 2, foi novidade esse ano, desde que o Taubaté está jogando, foi um campeonato mais curto, mas de grupos, cinco times, um grupo, aquela coisa toda. Então, em passando para uma Série 1, que é onde está o rival São José, o campeonato tem 16 clubes, são 15 jogos. Até porque o Taubaté apostou praticamente todas as fichas dele desse Campeonato Brasileiro da 2, porque o Paulista já ficou para trás, foi eliminado. Foi mal, não fez uma boa campanha não, não serviu nem para, por exemplo, dar um gás a mais. Então, é o seguinte, é o jogo, domingo, à tarde, Joaquinzão. Então, eu tenho essa linha de pensamento, Andressa, o São Paulo é o favorito, mas não é imbatível, não é? Ah, ainda não dá para ganhar, dá para ganhar sim. A legenda está vendo as campanhas, né? Exatamente, aí já unindo oitava de final também, Antônio Carro. Cada time fez sete jogos, foram cinco na primeira fase e mais dois depois. O Taubaté ficou com um empate ali por causa do 0x0 diante do Esmaque. O 0x0 diante do Esmaque lá em Belém do Pará. Exatamente, Carro. Mas olha para você ver, o São Paulo marcou 32 gols, sofreu um, o Taubaté só sofreu dois, não marcou metade. O ataque do São Paulo é poderoso, então o Taubaté vai ter problemas. Então, eu acho o seguinte, esse primeiro jogo, Andressa, o Taubaté não pode perder. Se empatar, pelo menos, ok. Aí vai para o segundo jogo, podendo fechar um pouco mais, até jogando mesmo por um outro empate. Precisa ver o regulamento, se tem pênalti, sinceramente não sei, em caso de dois empates. E aí ver o que vai acontecer. Mas não pode perder. Agora, tem que jogar para ganhar, tem que pensar nisso. E aí, a torcida tem que apoiar. É domingão, três da tarde, no Joaquinzão, Taubaté e São Paulo. Os torcedores do São Paulo também devem comparecer ao estádio Joaquinzão, mas a gente, claro, espera aí um bom número de torcedores para apoiar o futebol feminino, aproveitando esse ensejo de Mundial e tudo mais, para que as meninas do Taubaté consigam seguir adiante. A torcida do Taubaté tem dois jogos do futebol para acompanhar. Sábado à tarde, o masculino na Copa Paulista e domingo, o feminino no Brasileiro da Série A2. São dois jogos importantes, cada um com a sua história, cada um com a sua importância, no Joaquinzão e esse jogo do feminino, claro, valendo vaga já praticamente para um campeonato nacional da Série da Principal Divisão do ano que vem. Vamos esperar domingo aí. Tá certo. Vamos continuar falando de futebol porque no final de semana aconteceram alguns dos jogos programados da Copa Band de Futebol Master. As partidas dos times do litoral foram remarcadas em função das fortes chuvas. Carmo, vamos levantar nós dois aqui, vamos sair do nosso banquinho de reserva. Ali, ali, vai você primeiro. Vamos aqui para o nosso telão aqui, para a gente falar exatamente dos jogos que aconteceram. A gente tem os resultados aí, pode colocar na tela para nós. Foram dois jogos que foram válidos pelo grupo do Vale do Paraíba. Em Taubaté, o Vila São José ganhou do íntegra de Caçapava 5x3. Show de gols, hein? Muitos gols. E lá em Cruzeiro, o São Lourenço derrotou o São José Esporte Clube Master de São José por 2x0. A última rodada que vai definir os classificados vai acontecer sábado. São Lourenço joga de novo em Cruzeiro contra o Vila São José e o São José Master vai pegar o íntegra. Aqui está a areia no intervalo, mas mudou, viu, André? Será em outro local. Será na Toca do Leão, a gente, na quinta-feira, divulga direitinho. E pelo grupo do litoral, os dois jogos que não aconteceram no sábado em função das chuvas foram remarcados para agora. Guarani e Flamengo jogam no campo do Guarani e São Sebastião, enquanto que o Itaguá vai enfrentar o Real Família de Caraguá lá em Itaguá. E aí no outro sábado, dia 20, acontecerá a última rodada do grupo do litoral. A do Vale do Paraíba já é a última e já vai se conhecer no sábado o classificado. Nós temos o São Lourenço no grupo do Vale do Paraíba em primeiro lugar, São José e Vila São José em segundo e o íntegra, esse já está eliminado, está em quarto lugar. O São Lourenço leva uma certa vantagem nesse grupo do litoral, vai jogar em casa, mas ainda está meio ali tudo enroladinho, né? É que, por exemplo, o Vila São José renasceu ao ganhar o jogo do íntegra, né? Ele tinha perdido o São José Master na estreia. Se ele não tivesse vencido agora, não, ele joga dependendo só dele. Uma vitória, aí tem dependendo do sal de gozo em relação a São José íntegra, mas está vivo. Três times brigam pela vaga para ir para a grande decisão. A decisão da Copa Master será entre um time do Vale do Paraíba e um time do litoral. Já tem data definida, Antônio Carmo, por causa, em função desses jogos, ser marcados ainda? Ainda tem previsão de chuva para alguns finais de semana? Em princípio seria dia 20, a Diô pode pular para o dia 27 ou outra, a gente depois acerta exatamente com os dois finalistas. Tá certo, a gente vai falar mais para você de Copa Bande de Futebol Master e, claro, também já fazendo aquele esquenta para a Copa Bande de Vale de Futebol Amador, não é, Carmo? O pessoal já tem procurado, André, assim, você que tem o time aí no Vale do Paraíba, no litoral norte, Serra da Mantiqueira, 21ª edição da Copa Bande de Vale de Futebol Amador, já estamos aí com inscrições abertas. 21ª edição, Jesus amado! Já era nascida na primeira, já? Já! Aí, se você quiser participar, pode pegar pelo Facebook aí do programa Os Donos da Bola, deixa ali a sua mensagem que a gente contacta. Manda no inbox para a gente o seu telefone, o nome do seu time, tudo direitinho, algumas informações que aí a parte organizadora da Copa Bande de Vale de Futebol Amador vai entrar em contato com você. O atual campeão é o Parque Meia Lua, de Jacareí, que promete vir forte para buscar o bicampeonato. Parque Meia Lua, que é, são, aliás, telespectadores assíduos aqui do Donos da Bola. Chega de falar nesse primeiro bloco, eu estou no carmo, vou tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta trazendo informações para você do quadro Dono da Bola, como a DM Card dedica mais em futebol, Mundial de Rugby e muito mais. Bora, vem ficar comigo. Vamos tomar. Marla.